Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, bem vindo no último vídeo, não deu bom, a fã pegou fogo, de tanto que vai falar que iria botar fogo nela, ela se auto se destruiu. Então eu vou trazer esse vídeo pra vocês, como que ficou a fã depois do incêndio, rapaziada, será que vai ser o primeiro rolê hoje? Bora pro vídeo. Rapaziada, antes de mostrar aqui a fã, como que ela tá, como que ela ficou, se ela tá ou não tá pronta, se vai ou não vai sair a primeira volta dela na rua, fica aí rapidinho que eu tenho um recado pra vocês, mano, o japonês deu uma doida nele ali, que ele já fez a Black Friday da Outro Giro, rapaziada, vem aqui comigo pra vocês verem a promoção louca que tá ficando aqui, ó. Rapaziada, como eu falei pra vocês, o japonês deu uma doida nele, ele já iniciou a Black Friday no final de ano, rapaziada, e com 40% de desconto, é isso mesmo, olha aqui. Rapaz, é isso mesmo, japonês? Isso mesmo, tô mesmo. 40% de desconto, ó, comando Titan 150, mano, ó, esse daqui é o preço que tá no Mercado Livre, esse é o preço no site da Black Friday, ó aí, 149 real, mano. Eita, japonês, é isso mesmo? É isso mesmo, tô doido. Tem mais, o que mais tem aqui da Black Friday pra mostrar pra galera? Galera, promoção da Black, mostra aqui, mostra aqui, ó. Essa, essa é a lista. Coloquei, coloquei 19 itens em promoção. 19 itens em promoção. Preço do ML. Certo. Preço do site e o percentual de desconto. Aí, rapaziada. A gente começa aqui, ó, com 48% de desconto. É isso aí, rapaziada. Lembrando, rapaziada, que é no site e vai tá aqui na descrição, mano. O link do nosso site vai tá aqui embaixo, vocês entram, acessam, mano. 40 a 50% de desconto em 19 produtos nossos, rapaziada. Beleza? Bora pro vídeo. Rapaziada, eu quero agradecer aí ao Clézio, rapaziada. Pra quem não conhece, ele é o dono dessa empresa aqui, ó. Olha o presente que ele mandou pra nós, ó. Aqui, rapaziada, ó. Uma ECU desbloqueada pra gente ligar a F1 600 sem o code, mano. Sem chave, sem nada, mano. A gente pode usar aqui a chave da 150 mesmo ou da F1, mano. Dá pra pintar um pujão de chave aqui, mano. E ligar, rapaziada, ó. Performance ECU, rapaziada. É, cara, esse cara aqui, ele é zica, mano. Ele fez o desbloqueio da central aqui, certo, rapaziada? Mandou pra gente, está funcionando esta moto aqui, rapaziada. Esse é um serviço que poucos caras fazem. E tem que ter também uma responsabilidade pra fazer esse tipo de serviço. Porque uma central dessas mãos errada pode causar aí muitos estragos, né? Então, rapaziada, eu queria agradecer a ele. Porque patrocinado nós nessa central aqui, ó. E, rapaziada, o cara é zica. O Instagram dele vai estar aqui embaixo. Vai lá no Instagram. Pra quem mora na região aí de Minas Gerais, rapaziada. Ele faz remap em motoflex, rapaziada. Com 150 flex, 160 flex. Toda essa linha da Honda de motoflex. Ele manja, ele faz o remap nas motoflex sem tocar a central. E ele é o único cara do Brasil que faz esse tipo de remap, rapaziada. Não só pra linha Honda, mas como pra linha da Yamaha também, rapaziada. As Lander, Phaser, 150. Essas motos aí amarram, rapaziada. Vai estar aqui embaixo o contato dele e o Instagram. Pra quem quiser entrar em contato. Certo, rapaziada? Então, vamos pro vídeo aí mostrar o que realmente aconteceu. Como que está a moto agora. E aí, Cauê? Recuperou o tanque do Vitão depois do incêndio ou não? Ficou o polimento aí lá que ficou zero. Ficou zero? E esse daqui é o tanque que a gente vai usar pra ligar agora. Porque a gente estava fazendo o teste da bomba. E nesse teste deu ruim, que pegou fogo. Agora não é colocado um chertinho na ponte de pegar fogo. É isso aí, rapaziada. E estamos aqui com o nosso bombeiro. O herói, o salvador. É ou não é, Dani? O bombeiro mais bonitão da loja. O bombeiro mais bonitão da loja. Ô, Dani. Rapaziada, foi o bombeiro de mano que eu falei que você limpa a moto. Ô, galera. Ô, galera, mas eu falei pra lavar a moto brincando, mano. Você acha que eu ia falar pra ele lavar a moto? Tanto que quem lavou a moto foi o carro que fez. Mas o Dani foi o herói aí que apagou o fogo. Quem quiser que o Dani apague o seu fogo... É só encontrar aí, mandado pro Dani, que ele apaga o seu fogo, mano. O Instagram do Dani tá na onde? Mostra pra galera, vai. Não, tem que sair de cima. Olha lá, o Instagram do Dani lá, rapaziada, ó. Mostra o seu tio aí, Dani. Ele é bombeiro também? Isso aí, o Dani tá no canal, vem lá. Olha o seu bombeiro aqui no canal. O Dani tá no canal, tá no canal, tá no canal. O Dani é bombeiro. Não, 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 é o melhor do inteiro. Então, rapaziada, pra quem quiser que o Dani apague o fogo aí, ó. Ele não tava querendo seu mangulho, mano. Infelizmente, quer dizer, felizmente, infelizmente, ou felizmente, infelizmente, não danificou nada na moto, rapaziada. Coloquei o tanque da minha moto aqui, que na verdade esse tanque aqui, a gente não vai usar aqui. Coloquei aqui só pra ficar bonito mesmo. Esse tanque a gente vai usar na minha fã do bololô, tá ligado? E a gente vai usar nessa moto aqui, aquele tanque que o Cauê tá dando uma limpada, rapaziada. Mano, a moto, ela deu uma queimada no chicote, mas o Cauê, como só tinha fita isolante passada no chicote inteiro, só derreteu as fita isolante. Não danificou nada, o Cauê refez tudo. Olha lá o Dani lá. Eu vou deixar perto. Eu vou deixar perto, já? Eu vou deixar perto. Olha lá, rapaziada, vai deixar perto que hoje vai sair a primeira partida dela com o escape, mano. Fica ligado, acompanha o vídeo até o final, que vai sair a primeira partida com o escape. E se pegar a fã, vai ser ao vivo, porque agora tá gravando. O de ontem a gente não gravou, porque a gente captou pelas câmeras de segurança. Mas ele tá gravando. O Cauê tá dando um traço no tanque ali, vai tirar esse tanque aqui, esse tanque aqui. Ele não tem a entrada pra bomba, certo? Então, a gente vai colocar aquele tanque lá e a gente já volta aí com a primeira partida pra vocês verem, rapaziada. E se tiver pra andar, a gente já bota a gente fora e dá uns pinotes com ela, beleza? Acompanha aí até o final. Rapaziada, o Cauê pegou o galão de gasolina negra e saiu todo mundo correndo já, mano. Calma aí, rapaziada. Calma aí, olha lá o outro lá. Saiu todo mundo correndo, mano. Pelo amor de Deus. Calma aí, gente. Calma aí. Olha o tanquezão aqui bonito. Olha, pô, dá uma pintada de vermelho. Vai ficar top. O Rick foi lá embaixo no porão. É, o Rick virou ali, fez a curva lá pro Dinamão. O que que é? Que que é? Qual que é a fita? Vem aqui, meu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, mano. Olha os caras, rapaziada. Os caras falam assim que o Dani já foi embora. Já é 7 horas da noite quase agora. O bombeiro foi embora. O dono bombeiro foi embora e se pegar fogo agora. O neguinho também foi embora. E se pega fogo. O que que acontece? Eu tenho que ter na mente de brigadinho. Ela sopra. Aí você sopra e já era, né? Ai. Olha aí, rapaziada, ó. Rapaziada, primeira partida com escape, mano. Tem que deixar muito like. Se não tiver like, se não tiver like, eu não vou andar com essa bobota serena. É ou não é, Célio? Se não tiver like, não vai andar, não. É isso aí. Não, tem que dar. Aí, ó. Ligou. Rapaziada, a gente não colocou a central ainda que o Cleves mandou pra nós, porque a gente vai ter que desmontar ali, trocar e mexer aqui. Como já tava tudo adaptado aqui a central do Murilo, a gente resolveu dar uma partidinha assim. depois a gente vai fazer o vídeo mostrando a central funcionando certinho, bonitinho. E lembrando, a gente tem que agradecer mais uma vez aí o Murilo Gomes por ele ter emprestado pra nós o CODE, as coisas aqui, pra gente ter gravado esses vídeos que gravou. E o radiador também de XT-660. Olha só, ele que emprestou pra nós aqui. Emprestou não, né? Agora é meu, isso aqui não vai devolver mais não. Mas já adaptou tudo aqui já, não vai ter mais volta. E aí, Cauê? Tá fina não. Não tá finando não? Não tá fina. Essa bomba aqui não tá fina não? É, rapaziada. A gente tá apanhando nas bombas aqui de combustível. Mas olha como ficou a adaptação do radiador aqui, ó. Cauêzão adaptou o radiador, olha aqui, ó. Daqui a pouco sai fogo essa bomba de novo. Vamos lá de última vez. Olha aqui, rapaziada, o radiador, ó. Olha que top, ó. Ixi, queimou a bomba agora, hein? Tem um gato aí dentro? Tem um gato, tem um gato. Tem um gato aqui dentro, mano. Faz de novo aí pra galera escutar. Vê se tá injetando, Cauê. Você viu se tá injetando o combustível? Vê se tá injetando a bomba de serena aí. Rapaziada, ó. Radiadorzinho. Então, rapaziada, canal do Murilo Gomes vai tá aqui na descrição. Vai lá e agradece mais uma vez por nós aí. E se inscreve no canal dele, rapaziada. Vamos ver o que tá acontecendo nessa bomba aqui. Que a gente colocou uma bomba nova aqui. E pelo jeito ela não tá mandando combustível. Acho que tá com medo de pegar fogo. Rapaziada, tá aqui a motoca. Combustível top, cheio. Encheu, Cauê? Só não taca fogo porque ela tem combustível, hein, mano? Rapaz, pegar fogo, ela não apaga mais não. O Dani foi embora. Pega lá o... Pô, pega o extintor lá, mano. É sério, mano. É melhor... Não, 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 não. Não, é melhor prevenir. Não, é melhor prevenir. Ó. Ó, pera aí. A galera falou que tem que ser o de pó, mano. Não, o de pó aí demorou cinco dias pra mim lavar a moto. Rapaz, então pega o de água mesmo, vai. Os caras querem pegar o de água, pega o de água mesmo, rapaziada. Pega o de água. Ó. Tá esse extintor aqui e esse extintor aqui. Então, muita calma nessa hora porque se caso pegar fogo... É, daí tenta conseguir. Se isso aqui não der, já fica ligeiro, mano. Já fica na bala aí, japonês. Você tem brigada do bombeiro? Vai. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, vai. Opa, rapaz. Aí. Não, não para. Para, piada. Ó, os caras brincando com extintor. Guarda, 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 guarda. Aí, rapaziada. Olha lá. O japonês tacou água lá no capacete do Vinão, mano. Você acredita? Puxa, rapaz. Olha só. Rapaziada, ó. Eita, p***. Esse cara tá dando trabalho ali, ó, mano. Aí, rapaziada, p***. Peraí, p***. Peraí, p***. Quero dar uma aceleradinha. Peraí, p***. Vai, fala. Vai, quer dar uma aceleradinha aqui, ó. Ó. Peraí, p***. Peraí, p***. Peraí, p***. Mas esse cara tá acabando... Rapaziada, ó. Esse cara tá brincando com extintor. Ô, se pegar o pulo aqui, não vai ter água. Eu vou pagar depois, hein, mano. Se precisar do extintor, não vai dar pra usar. Ô, homem. Rapaziada, ó. Peraí, vou explicar pra galera aqui que o escapamento não tá soldado ainda. Por isso que tá vazando. Foi só pra não ficar direto na boca, rapaziada. Pode ver aqui, ó. Ó. Pode ver que o escapamento não tá 100% soldado. Só foi pontilhado. Então tá vazando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, você vai tentar engatar? Rapaziada, vamos testar agora freio e se tá funcionando o pedalzinho de marcha, mano. Será que tá funcionando, Cauê? Eu tentei fazer funcionar, né? Ih, rapaziada, vai ter que aumentar mesmo aqui. O bagulho vai pegar no chão, mano. Será que vai dar pra mais? Vai dar pra dar na rua, assim, eu acho, né? Vai lá, rapaziada. Vamos ver se caiu aqui, meu amor. Vai, arrombado. O bagulho tem freio, rapaziada. Olha, minha vez, minha vez agora, mano. Agora é minha vez, quero ver. Hã? Não pega não? Pega sim. Eu quero dar uma olha aí, mano. Filma aí, filma aí, filma aí. Filma aí, filma aí. Porra, chão. Vamos dar uma olha aí, rapaziada. Nós não vamos andar na rua agora porque tá escuro, mano. Não tem farol, não tem nada. A gente vai ter funcionar o farol. Então, eu prometo pra vocês que amanhã a gente vai gravar andando na rua. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Ho, ho, ho. Tô da...! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL